Primeiro Crônicas Capítulo 28 Davi convocou todos os líderes de Israel, os administradores das tribos, os chefes da administração do governo, os comandantes e capitães militares, os gerentes do patrimônio e dos rebanhos do rei e de seus filhos, enfim, todos que tinham algum cargo importante no reino. O rei Davi disse a eles, Ouçam-me, meu povo. Eu estava decidido a construir uma estrutura permanente para a Arca da Aliança do Eterno, um descanso para os pés de Deus. Mas quando me preparava para construir, Deus me disse, Você não poderá construir uma casa para me honrar, porque se envolveu em muitas guerras e matou muita gente. O Eterno, Deus de Israel, me escolheu entre toda a minha família para ser rei sobre Israel. Antes ele tinha escolhido Judá para ser a principal tribo. Depois escolheu minha família e por fim separou-me entre os filhos de meu pai e foi do agrado dele tornar-me rei sobre todo Israel. Agora, de todos os muitos filhos que ele me deu, escolheu Salomão para ocupar o trono do reino do Eterno sobre Israel. Ele ainda prometeu, Seu filho Salomão construirá minha casa e os meus pátios. Eu o escolhi para ser meu filho e eu serei seu pai. Se ele estiver determinado a seguir as minhas ordens e executar as minhas determinações, sustentarei seu reino para sempre. Portanto, publicamente, diante de todo Israel, a comunidade do Eterno e os ouvidos de Deus digo isto. Obedeçam e estudem todos os mandamentos do Eterno, o Deus de vocês, para que possam aproveitar ao máximo os benefícios desta boa terra e passá-la por herança a seus filhos, garantindo a eles um bom futuro. E você, meu filho Salomão, procure conhecer bem o Deus de seu pai. Sirva-o de todo o coração e mente, pois o Eterno examina o coração e discerne todas as motivações. Se o buscar, você sem dúvida o encontrará, mas se o abandonar, ele o deixará. Preste atenção. O Eterno escolheu você para construir sua casa santificada. Tenha coragem e determinação. Cumpra essa tarefa. Em seguida, Davi apresentou a seu filho Salomão os planos para a construção do complexo do templo. O pátio, as salas anexas, as salas de reuniões, o lugar do sacrifício de expiação. Entregou a ele também todas as plantas de tudo que o Espírito de Deus tinha posto em sua mente. Os pátios do templo, a distribuição das salas anexas e os depósitos para guardar os objetos consagrados. Entregou ainda ao filho o plano de organização do trabalho dos levitas e dos sacerdotes na condução do ministério do Templo do Eterno e dos cuidados dos utensílios para o culto. Determinou o quanto ouro e prata seriam necessários para cada objeto de uso sagrado. A quantia de ouro e de prata para o candelabro e suas lâmpadas. O ouro para as mesas dos pães consagrados. A prata para as mesas. O ouro para os garfos. As vasilhas, os jarros e o altar de incenso. Passou às mãos dele o projeto da escultura dos querubins com as asas abertas sobre a arca da Aliança do Eterno. Isto é, o trono dos querubins. Por fim, Davi disse a Salomão, Estas são as plantas de todo o projeto que o Eterno me deu e me fez entender. Davi acrescentou, Tenha força e coragem. Não fique com medo nem desmotivado. O Eterno, o meu Deus, está com você. Ele não deixará você sozinho. Ficará do seu lado até que se complete o último detalhe para o trabalho do Templo de Deus. Todos os sacerdotes e levitas estão prontos para ajudar você e também artesões habilidosos capazes de trabalhar com qualquer tipo de material estão prontos para começar o trabalho. Tanto os líderes quanto o povo já estão apostos. Depende agora de você dar as ordens. Tanto os líderes quanto o trabalho do Templo de Deus.